Música Quinto mistério, contemplamos a perda e o encontro do menino Jesus no tempo, pregando entre os doutores. Quinto mistério, podem dizer no silêncio do seu coração ou em voz alta o nome dos seus falecidos, todos aqueles que já partiram para a eternidade, os que foram essa semana, né? E eu também quero agradecer pela minha viagem que eu fui, né? Estou aqui de volta, né? Então vamos colocar os nomes em voz alta. Seu Bernardo, Nelvira, Carlinhos, meu sogro, papai também, todos os falecidos daqui da Clarinha, Maria Aparecida, minha irmã, Maria Aparecida também. Repouso eterno, dade, Senhor, que eles descansem em paz. Amém. Então vamos todos. Pai nosso, Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, e bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, e bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, e bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, e bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, e bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, e bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, e bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita as suas vozes e as mulheres, e bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor, que ele é convosco, bendita é o fruto do nosso reino, Jesus. Nossa Senhora de Fátima Todos os anjos e santos de Deus Tua glória, Tua glória, Tua glória Tiga, Jesus, vai um pouquinho Não vá, se mandou me falar Como Tu é maravilhoso Tua pertença, alegria Tua glória, Tua glória, Tua glória 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 Que lhes mandou até a fechar Que toda a igreja não faltasse nenhum medo E que trouxesse outro lugar e louvar E brinca de arroz mais um pouquinho Não dá seu anel e salva Como tu és maravilhoso Tua presença leitou e salva E brinca de arroz mais um pouquinho Não dá seu anel e salva Como tu és maravilhoso Tua presença leitou este lugar Carvalho no ovo, deixe-me ser forte Tudo aqui é somente adoração Até as águas que rolam em cada rosto Só para ti como sinal de gratidão Fica perto e vai te ouvir Não dá seu anel e salva Como tu és maravilhoso Tua presença leitou este lugar Não dá seu anel e salva Não dá seu anel e salva Como tu és maravilhoso Tua presença leitou este lugar 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 Não dá seu anel e salva 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 Tua presença leitou este lugar Não dá seu anel e salva Não dá seu anel e salva Não dá seu anel e salva De vossas mãos liberais Dignais de agora e para sempre Donai de baixo o vós poderoso amparo E para mais vos alegrar Vos saudamos com a salva e rainha Salva e rainha Mãe da misericórdia Vida doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos de agredados Filhos de Eva A vós inspiramos gemendo e chorando Este vago de lágrimas E após a devogada nossa E de vossos olhos misericordiosos A nós vou ver E depois deste terro Mostrai-nos Jesus Ele é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa Ó doce Virgem Maria Rogai por nós, Santo Mãe de Deus Para que sejamos vingos Das promessas de Cristo Amém Queremos agradecer A presença de todos A família que nos acolheu Para rezar o Santo texto E lembramos que amanhã nós rezam no santuário Lá de Santo Edivir Se Deus quiser Quarta-feira nós teremos Em primeiro lugar Quero agradecer a Deus A gente estar aqui reunidos Agradecer a cada um de vocês Que vieram E agradecer ao secretário de transporte A pessoa do ITA Aqui do carro Para a gente Para vocês virem E agradecer a cada um De coração E a Vicente Que está filmando também E a Pedro E a todos vocês Deus dê muita saúde E muita paz Eu não sei se meus irmãos vão achar Vicente hoje Mas quando é segundo e terceiro Eles já estão procurando Vicente Onde é que está Graças a Deus Nós vamos cantar o quinto da comunidade Depois a benção E depois tem a música das mulheres Que elas estão todas para cantar Agora já estão dizendo Que o marco está se entregando Não vem falar Eu sou feliz 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 Todos, 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 eu sou feliz na comunidade, eu sou feliz. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL